É, você não, deu errado não. Sim, hoje nós vamos analisar o kit de sobrevivência do Bear Grylls. E não é aquele kit que a gente encontra pra comprar por aí, que tem a foda do Bear Grylls, nada do gênero não. É o kit que o Bear Grylls leva junto com ele quando ele vai acampar, quando ele vai fazer alguma atividade de sobrevivência. E isso é verdade porque saiu no canal oficial da Discovery. A Discovery tem um canal aqui no YouTube e eles postam os vídeos de vez em quando. E eles postaram um vídeo bem recente em que o Bear Grylls mostra o kit de sobrevivência dele. E eu não poderia deixar de analisar o kit do mestre, daqueles que praticamente todo mundo que gosta de sobrevivência começou assistindo o Bear Grylls, né? Então, nós vamos hoje ver, assistir o vídeo dele e ver exatamente os itens que ele tem lá no kit. E se realmente ele atinge lá as 12 áreas da sobrevivência que a gente já falou aqui no canal, no vídeo que tá aqui nos cards. Então, se você gosta de kit de sobrevivência, não se esquece, cara. Vai conferir a playlist dos kits de sobrevivência aqui do canal. A gente tem uma série completa em busca do kit de sobrevivência perfeito. Quem sabe a gente não encontra agora, né? O kit do Bear Grylls. Mas em todos os vídeos nós estamos analisando o kit de sobrevivência de vocês que assistem aqui no canal. E vendo o que precisa melhorar pra gente tentar chegar no nosso kit de sobrevivência perfeito. Então, se você tem um kit de sobrevivência aí na sua casa, manda pra gente. É só enviar no e-mail cutelariamanifaco.com Manda pra gente com a foto e a descrição bacana do seu kit. E a gente faz uma análise bacana dele aqui e vê se realmente ele é um kit de sobrevivência que vale a pena ser carregado. E, obviamente, se inscreve no canal pra que você assista mais vídeos da série. E deixa o like aí se você gostar. Vamos então analisar o vídeo do Bear Grylls. Eu vou assistir aqui no celular, mas vocês vão ver uma préviazinha aí. Óbvio que a gente não vai poder colocar tudo, porque senão pode dar problema aqui no YouTube. Mas se vocês quiserem ver o vídeo completo, tudo direitinho. O link tá aqui na descrição. Vai lá conferir o vídeo porque é muito legal. Tá na preparação. Isso é verdade. É isso que uma das coisas que eu sempre carrego é uma caixinha de sobrevivência. Caixinha de sobrevivência sempre com você, tá? Ela é pequena e não pesa quase nada. Eu praticamente nunca precisei dela. Eu não diria que é tão pequena assim. Mas ela tá sempre aqui, caso eu precise realmente. Na verdade não é tão pequena assim, mas pra uma mochila até que não ocupa tanto espaço. Esse é um kit caseiro improvisado. Olha lá que legal. Dentro de uma panela. Começa numa panela de metal. Aqui tem uma mangueira. Com ela você pode sugar água de algum canto. Um item aí que eu não tenho ainda. Uma corda de paraquedas. Chumaço de algodão embebido em vaselina. Isso aí é legal. Ele lembrou de colocar isca. Porque tem gente que coloca só a pederneira e não põe a isca. Ele colocou isca e é bacana. A panela é um item muito bacana. Eu particularmente queria colocar no meu kit. Montar o meu kit dentro de uma panela. Pra que eu conseguisse ter uma forma de cozinhar. Mas eu não consegui achar de forma alguma uma panela que coubesse naquele kit que está ali atrás. Não consegui achar. Todas as panelas são maiores do que isso. Ou são redondas. Ou não funciona direito. Aí eu precisei colocar em outro tipo de recipientes. Mas se eu encontrar uma panela que cabe exatamente ali dentro. Eu ainda vou substituir. Isso é muito legal que você consegue ferver água dentro do próprio recipiente do kit. Vamos continuar aqui. É um bom pavio. Quando você acender vai queimar por um bom tempo. É verdade. Apito. Apito é importante. Braçadeiras pra conserto e capturas. Tá aí um negócio que eu não sei exatamente se é tão útil assim. Eu vejo muita gente colocando braçadeira no kit. E eu particularmente nunca vi ninguém usando. Eu sei que elas... Obviamente elas funcionam como uma braçadeira. Você consegue amarrar várias coisas com ela. Mas acaba que pouca gente usa, né? Enfim. Mas eu acho que talvez por uma armadilha em que você quer tentar esganar o... Ou o animal talvez ela seja bem útil. Porque ela não consegue abrir mais. Ao contrário de alguns laços que você acaba... Eles acabam abrindo depois que eles prenderam o animal. Mas pode ser útil, né? Vamos continuar vendo aqui. Pederneira e acendedor. Faca. Pederneira. Bússola de botão. Fita adesiva. O bastante pra fazer reparos. Linha de pesca. Para os anzolos. A bússola de botão que ele falou é bem importante mesmo. Como você... Quando você for montar seu kit e ver uma bússola que funcione, tá? Porque a maioria das bússolas de botão não funciona. Então testa ela bem antes. Mesmo que seja uma bússola de botão baratinha. Mas ela tem que funcionar. Não quer dizer que é porque a bússola cara que é boa. Tem que ser uma bússola que funcione. Você testa antes. Se funcionar, tá joia. Anzolos embrulhados nesse saquinho. Um pouco de cloro para purificar água. E um cobertor de... Isso aí é uma ideia bacana. Ele embrulhou os anzolos dentro de um saquinho. Para ele não ficar espalhado dentro do kit. Eu já tive esse problema várias vezes. No meu kit dos anzolos ficarem espalhados lá dentro. Você vai pegar alguma coisa. Você fura o dedo. Perde um anzol. E por aí vai. Uma outra forma também é você colar na tampa do recipiente. Onde você está colocando o seu kit dentro. É isso que eu faço no meu. Colei com uma fita transparente. Eu consigo ver exatamente o que tem lá. Então eu estou usando as anzolos com umas agulhas. E um cobertor de emergência para se proteger dos elementos. Tudo isso não pesa quase nada. E você pode usar todos eles para diversas coisas. Que podem simplesmente salvar sua vida. Bacana, né? Nossa, o kit do Bé. Na verdade é um kit muito bom. Porque ele é simples. Ele não tem coisa demais. Quando a gente monta um kit a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar coisa demais. E o kit ficar muito grande, muito exagerado. Eu acho que o tamanho máximo que dá para colocar em um kit sobrevivência sem ele ficar incomodando. É aquele tamanho do meu kit que eu mostrei para vocês. Pelo menos na minha percepção. Esse é o tamanho máximo. Mas tem gente que é mais simplista ainda e prefere montar um kit menorzinho. Mas o kit dele não é muito grande. Assim, não é dos menores também. Porque não ficou bem organizado dentro do recipiente dele. Dá para ver que não ficou bem organizado. Ficou só jogado lá dentro. Então poderia ser menor se ele tivesse organizado melhor. Mas vamos analisar certinho os itens essenciais que precisam ter no kit sobrevivência. A gente já falou sobre esse assunto, mas é bom revisar. A gente vai falar cada um deles e ver se o Bear Grylls realmente colocou os itens essenciais dentro do kit dele. O primeiro item essencial é a ferramenta de corte. A gente viu lá que ele colocou sim um canivete. É uma faca assim mais ou menos. Para um kit onde a faca fica dentro dele, está excelente. Mas se você vai montar um kit que a faca vai ficar do lado de fora, você pode colocar uma faca um pouco melhor. Uma faca que não seja dobrável, que seja inteirista. Assim ela vai suportar mais. Para fogo, ele colocou a pederneira e também o algodão. Ou seja, ele tem tanto a forma de acender como a forma do pavio. Aquilo que vai durar mais tempo acendendo para pegar fogo na madeira. Isso é muito importante. Mas se fosse o meu kit, óbvio, eu adicionaria um isqueiro. É bacana, é maneiro você ter uma pederneira, fazer fogo com pederneira. Mas não é sempre que é necessário isso. Às vezes você quer acender com isqueiro. Às vezes o clima não permite você acender com a pederneira. Então é interessante colocar um isqueiro sempre. Para purificação de água, ele colocou o clorin e também o próprio recipiente, que é uma panela onde pode ferver água. Isso é excelente. Além disso, ele também colocou uma mangueira. Que apesar de que, por exemplo, você vai pegar água num ambiente, numa poça, por exemplo, que está lá no meio de uma pedra ou alguma coisa do tipo, numa folha. A água pode não estar pura, mas você só suga e cospe dentro da panela para poder ferver. Quando você não tem outra, pode ser sim muito útil essa ideia. Você não precisa engolir a água diretamente. Então a mangueira é muito útil. E eu mesmo pretendo adicionar no meu kit. Eu ainda não coloquei, mas é importante ter uma mangueirinha dentro do kit. Ou um canudo, alguma coisa semelhante a isso. O abrigo, ele colocou um cobertor de emergência e cordas. Óbvio que se não dá um super abrigo gigantesco e parará, mas para um kit é muito suficiente. É muito bom. Se você precisar se cobrir e estiver muito frio, você usa como cobertor. Se não estiver tão frio, você usa só como cobertura do sereno ou da chuva mesmo. As cordas, ele colocou o paracord e também pôs as abraçadeiras. Então tem duas aí. Paracordes, vocês sabem, tem mil e milhões de utilidades. Então é um item excelente. As cordas estão muito bem subidas para o tamanho do kit dele. Para os primeiros socorros, ele não colocou muita coisa. Eu acho que, na verdade, ele não colocou. Porque ele não pode ficar falando sobre primeiros socorros aí, nesse programa que ele fala. Então, ele só colocou lá as ataduras, que são os itens mais importantes do primeiro socorros. Mas, faltou coisas aí sim. A gente não pode deixar isso passar, não. No quesito sinalização, ele colocou um apito. Então, não é assim a melhor sinalização de todas, mas um apito. Eu acredito que já seja suficiente para o tamanho do kit dele. Então, apito está aprovado. Iluminação, ele pecou feiamente. Não colocou nenhuma lanterna. Ele confiou somente no fogo. Isso é uma coisa que você não deve fazer. Seu kit sobrevivência, coloque uma lanterna, tá? De preferência, pilhas extras também, porque a sua lanterna pode acabar a pilha. Se sua lanterna for a bateria, coloque baterias extras e verifique, porque a bateria descarrega mais rápido que pilha. Para a orientação, ele colocou uma bússola, que é um excelente item, mas deveria vir acompanhada com um bloquinho de notas e um lápis para você anotar os azimuts. E aí, está aí um item também que eu acho que eu não tenho no meu kit. Mas é muito importante colocar isso no kit para você conseguir, por exemplo, se você vai andar um pedaço na mata, você conseguir retornar em segurança. É importante você ter um caderninho de anotação. Para a comida, ele colocou linha e anzóis. É o basicão da comida, mas, obviamente, deveria ter um pouquinho mais de coisas aí, dependendo do tamanho do kit, obviamente, para você conseguir outras formas de alimento. Porque se for confiar somente nos anzóis e na linha, se você for para um lugar que não tem água empoçada, não é um lugar de pesca, você não vai conseguir conseguir comida. Nos itens variados, ele colocou fita adesiva e um saco estanque. Então, a fita adesiva dele é muito útil para você remendar um sapato, uma roupa, alguma coisa. Então, é um item variado excelente que ele adicionou. E o saco estanque é um negócio muito legal para você manter o seu kit bem protegido. Isso daí é bom você colocar, mas, dependendo de onde você vai montar o seu kit, você não vai conseguir colocar o saco estanque. Um exemplo para vocês, no meu kit, por exemplo, ele é montado dentro da faca, em um lugar apertado, não tem como colocar um saco estanque. Então, o ideal é se fosse uma caixinha que já fosse a prova d'água. A minha, por exemplo, não é a prova d'água, ela é resistente à água. Então, chuva não entra nela. Mas, se mergulhar, ela entra água, sim. Mas, o ideal, se você vai colocar em um lugar muito apertado, você coloca já um recipiente que não entra água. E o compartimento dele é excelente. O que ele montou foi dentro de uma marmita. Ele consegue cozinhar, consegue beber água. É o melhor compartimento que você pode montar. Mas, vai depender do tamanho do seu kit. Se você vai montar um kit pequeno, talvez você não vai achar uma panela, como foi o meu caso, para montar o kit dentro, né? Então, assim, na minha opinião, é um kit, sim, muito útil. O pior erro dele foi não colocar uma lanterna. Tem que ter uma lanterna no kit. Isso daí é indispensável, tá? Se você vai montar um kit de sobrevivência, coloque uma forma de iluminação. E, se chover em cima da sua fogueira e apagar, você vai ficar no escuro. E não dá para sobreviver na chuva no escuro. Isso não funciona, tá bom? Então, coloque uma lanterna, porque você não pode confiar somente no fogo. No geral, é um kit muito bacana. Vai lá assistir o vídeo dele, para você ver o restante das dicas que ele deu nesse vídeo. E também, assista os demais vídeos aqui do canal, para que você possa montar o seu kit de sobrevivência. Mas, o mais importante de tudo, é que você pratique aquilo que você aprende aqui assistindo os vídeos. Então, se você gosta de kit de sobrevivência, faz um para você, cara. E não só faz, não só monte ele. Vai para o mato, vai acampar e use o seu kit. Porque, só assim, você vai ter certeza que o seu kit é o kit de sobrevivência perfeita. Sou o Manifaco, galera. Mandem, por favor, o kit de vocês, para que eu possa analisar, porque está acabando os kits. E como é que a gente vai continuar com essa série, se não tiver kits, tá? Manda para a gente, para a gente poder analisar aqui no canal. E calma aí, que eu quero começar uma outra série aqui no canal. É uma série muito bacana, eu tive a ideia. Mas, eu preciso que vocês mandem para mim também as fotos. É uma série mostrando coleções de facas. Eu sei que vocês têm coleções de facas aí na sua casa. Sei lá quantas facas você tem. Talvez coloque dentro do armário, talvez põe na parede. Não sei. Tira a foto de cada uma delas. Tira a foto da sua coleção completa. Manda a listagem para a gente lá no e-mail. CutelariaManifaco.com Que eu vou fazer um vídeo muito bacana mostrando as suas facas. E analisando a sua coleção, para que outras pessoas podem ver, né? Não adianta nada você ter uma coleção super bonita, com muitas facas. E ela fica lá jogada, num canto lá, e só você e sua mãe vê, né? Então, manda para a gente, para que a gente possa analisar. No mais, eu sou o Manifaco. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!